Boa noite para o meu time de balé, mais uma semana, mais notícias, aqui o vosso tosse T-Mine, Pijama Man Amin Cano Ice, temos aqui notícias para vocês, esta semana, tem sido melhor que a semana passada, mas vamos já as notícias, para começar, a Steam revela os jogos que tiveram melhor revenue em 2017, mas tem umas surpresas, temos os habituais, GTA V, o players non-battlegrounds, temos o Rocket League, temos o Counter-Strike, mas temos o H1-Z1, e diz o Rainbow Six Siege, que é bem estranho, não porque o jogo não faça muito revenue, mas que está split em duas plataformas, completamente, e o do Witcher 3, que é um single player, é estranho, mas, pessoal, a próxima notícia é que a Organização Mundial de Saúde, isto já é uma notícia, que é seguimento de notícias na semana passada, é que a Organização Mundial de Saúde alegou que ser demasiado viciada a jogar jogos, videojogos, é considerado um distúrbio mental, e uma das provas que apareceu foi que uma pessoa, um russo de 44 anos, faleceu, somente pelo facto de que estava tão vidrado em jogar, que, em vez de ir ao médico depois de um acidente durante a game section, continuou e faleceu por perda de sangue, eles também consideraram, ajuda-me aqui a dizer isto em inglês, Hazardless Gaming, basicamente é o que é, são atitudes de jogar, que vos prejudiquem a vossa saúde, como por exemplo, todos os dias, se uma pessoa jogar todos os dias, o dia todo, sem parar, com poucas pausas, claramente que é grave para a saúde, mas nesta sala aqui, levanta a mão aquele que nunca fez uma direta ao jogar. Are you fucking serious? Ah não, eu nunca fiz uma direta ao jogar. Nunca fizeste? Nunca fiz. Are you fucking serious? Não, nunca fiz, achas, tipo, eu gosto de ler de jogar, mas... Eu nunca fiz, por uma hora de distância, adormecia-me até claro, sempre. Mas eu posso falar por mim, sempre que eu jogava estes jogos em um grande período de tempo, eu tinha sempre problemas de, basicamente, o que era, eu começava a ver mal, começava com extremas dores de cabeça e vómitos, é verdade. Sim, eu não sei o que é que é fazer 24 horas a jogar, tipo, mas já fiz 10, 12, já, isso já fiz. Pronto, mas olha que 10, 12, já a considera, how does this game it? Mas não, até era um dia que tinha completamente livre, what the fuck? Completamente, mas... Eles estão a dizer que o disorder game it é a situação que tu metes o jogo à frente de todas as tuas responsabilidades, profissionais, pessoais, familiares, certo? What is it? Oh, oh, foda-se, estão por pessoais que caragam. Gaming disorder. Bem, pessoal, vamos então avançar. Esta semana apareceu um rumor na internet em que apareceu um vídeo de um youtuber que acabou de se lançar no YouTube, com o nome de, supostamente, de um tester dos firmwares da Nintendo e sendo que estava a testar o firmware 5.0.0, supostamente o próximo firmware, que provavelmente a Nintendo virá a anunciar no próximo Nintendo Direct que também existe um rumor sobre isso. Primeiro sobre esta notícia. Basicamente, este firmware é tipo o Dream Update de qualquer Nintendo Gamer que ainda não tivemos direito a estas funções todas numa só consola da Nintendo, que basicamente irá nos permitir mandar mensagens entre users, Game Cross Chat, entre as consolas e também com o app do telemóvel, Game Invites, browser, adicionou mesmo muita... é, supostamente adicionaria muita coisa. Só que as pessoas já começaram, como é lógico, a desbobinar o vídeo. E tem, pelo menos, duas falhas, duas grandes falhas. Primeiro, uma das aplicações que eles tinham lá era o YouTube. O YouTube tinha uma... o logo antigo, que já foi mudar para a coisa há dois anos, ou o que é que foi. Ou seja, isso é a primeira falha que foi encontrada no vídeo. No entanto, ainda assim, pode ser que, por algum motivo, aquilo ainda esteja correto. Pronto. Outra das coisas foi que o Mario Kart estava instalado e só tinha 2 GB de espaço quando o jogo são 6 GB. Ok. É assim. Faça-me uma minha opinião sobre isto, cá, Pedro? Sim. Estas 3 possibilidades já deviam estar desde o princípio. Já deviam estar lá. Sim. E eles têm de vir mais tarde mais tarde. Facto. Agora, o browser da consola, basicamente, é só dizer que está disponível, porque a gente sabe que o browser consegue ser o browser. Ele já está feito. Ele já está feito, só não está disponível. Pois é que não é. Nós não fomos a um certo site para experimentar. Foi logo o quê? No primeiro segundo dia? Que estiveste a Switch? Sim, sim, sim. Mas há mais de lá a mexer? Sim. Pessoal, e agora mais um rumor, porque isto lá está, não podemos ver, é sem rumores. A Amazon veio dar luz, supostamente, 18 jogos. Que irão ser lançados no futuro. Ou seja, provavelmente este ano, ainda. Jogos que ainda não foram anunciados, ou pelo menos que não têm data de lançamento. E o que é que isto significa? Significa que a Nintendo deverá ter mesmo um Nintendo Direct agora em Janeiro. Isto veio ainda dar mais verdade ao que a EA mostrou sem querer. Ou alguém por parte da EA mostrou sem querer. Vamos ver, pessoal. Em princípio, esta área é que está para perto. A Nintendo deve anunciar para aí com dois ou três dias de antecedência, como é lógico. Hoje sempre faz, sempre, por essa maneira. Porquê que a Amazon sempre é que está a dar líquido a tudo? Mas a Amazon nos últimos tempos é líquido atrás de líquido. É uma coisa interessante. Agora, pode ser uma jogada da Amazona, para vender mais do lado dela, ou o básico meio tem um contrato com... É pá, é tão esquisito, meu. Estranho mesmo. É tão esquisito. O que é que vocês acham? Esse é para a Amazon. Bem, pessoal, é o seguinte. Como toda a gente sabe, o Miiverse da Nintendo levou-se a tal. Há que há? Coisa de um ano? Vai a meio ano. A meio ano, pronto. Para aí. Ou seja, mas... Digamos que há uma equipa. O Archive Team, constituído de programadores arquivistas. Arquivistas, não é? Não há ativistas. Quem arquiva fecheiros, entre outros, guardaram no total de 17 terabytes de informação. E dizem, e alegam, que não é toda o Miiverse. Eles têm perto de 200 milhões de posts, 30 milhões de screenshots, 100 pontos de drawings. 17 terabytes. E dão-vos a possibilidade de ir lá navegar nesses fecheiros e têm exatamente um guide. E estão a alegar que só a Nintendo é que sabe o quanto falta desses 17 terabytes. Ou seja, aquilo provavelmente nem metade poderá ter de tudo. Pode ter mais metade ou menos metade. Eles não sabem. Porque quando eles estavam a fazer backup, o Archive Team já estava a começar a apagar posts. O utilizador estava a esconder o seu perfil à espera para ver se não eram apagados. O que dificultou a equipa, não é? Porque se não podiam ver o perfil, não podiam fazer backup. Mas eles estão à espera que a Nintendo, nestes próximos anos... O próximo ano, ao longo deste ano, avance para fornecer, doar a informação toda. Porque eles têm acesso a base de dados e acesso aos racetes todos, não é? Star Wars Battlefront 2 de 2005. Levou-te update. Um update que... E foi a EA que... Ah, 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 não. Não foi a EA. A EA não tem nada a ver com isto. A Disney tem nada a ver com isto. É dia ou dia que é na atualização do jogo. Ah, e é permitido? Eles podem fazer isso? Não sei. Eu só sei que a GOG anda a atualizar o jogo, anda a resolver os bugs da Steam, da própria concorrência. Jeez. Para meter a sua versão a funcionar. E acho que vai haver com... Vai haver peste jogo, algum conteúdo exclusivo à GOG. Para aí, não foi a EA que pediu aos fãs para deixarem de jogar os Battlefronts? Ah, mas não descanses que este jogo não é da EA. Ah, não? Não, este jogo é da... Mas a EA pediu, certo? A EA pediu aos seus jogos antigos de Battlefield. Ah, e Battlefield, ok. Eles não têm controle nem aos Battlefronts. E a Disney, pelos juízes, deu autorização à GOG para revivar este jogo. Melhoraram os lobbies, porque os lobbies estavam horríveis. Melhorou a calculação do... o cálculo do pinga, porque sim, às vezes eu ia para lá, tinha 20 pinga e parecia que tinha 1000. O Yuzernam que aparece no jogo, na Steam, é o Yuzernam. Parece que não, mas estas três coisinhas parecem que melhoraram bastante o jogo. Eu não sei da versão de... É o pessoal que ficou desiludido com o Battlefront 2. 2 pode sempre voltar a este, que é sempre melhor. Mas isso já é... Biased. É a tua vez, meu cara. Ora bem, pessoal. Para quem não sabe, a Mad Catz voltou ao mercado. Ainda não na sua totalidade. Ainda não a vender produtos. No entanto, eles vêm com uma nova mentalidade para o mercado, pessoal. E esta nova mentalidade, o que é que é? É buscar aquilo que os tornou, logo inicialmente, famosos. Que eram os produtos para PC Gaming. Ou seja, eles vão se focar em muito menos produtos. Vão se focar completamente na qualidade destes. E por forma a se conseguirem destacar no mercado, e vamos ser sinceros, muitas marcas, por causa da qualidade ao longo do tempo, por exemplo, a SteelSeries. Eu sempre conheci como ratos maus, teclados maus, periféricos maus. Mas eles melhoraram. E aliás, tem-se andado a destacar no mundo dos e-sportes, por causa disso mesmo. A Mad Catz tem aqui uma grande chance, porque lá está, os produtos nunca são os mesmos. Ou seja, há uns anos já era a Razer top tier. Neste momento já é a SteelSeries, é a Bank, é uma série de outras marcas. Posso dar a minha opinião sobre a Mad Catz, porque eu tenho um control da Mad Catz, que era o control da X-Bot 160 versão Black Ops. Sim. Em na altura era uma má qualidade. Porquê? Porque tive um problema com o cabo. Eu abria com um só para, basicamente, porque eu desconfiava que um cabo tinha-se saltado lá de dentro. Sim. Quando ou por mim, o cabo não se soltou, o cabo partiu-se, e os cabos não estão soldados e portidos com um conector. Não, estão literalmente soldados e com cola quente e zíba. Ou seja, é tudo feito à aparação. É tudo feito para poupar dinheiro a qualquer canto. Mas o controle era igual aos controles das X-Box originais. Ok, então... Não percebo muito bem. Ou seja, a margem de lucro deles seria bem maior. Era. É por isso que eu digo, espero que tenham a melhor qualidade agora. Bem, pessoal, continuando. Halter Amada, para quem não sabe, ele fez uma série de filmes de terror de muita qualidade. Vai agora ser o diretor executivo da DC Films. Isto porquê? Porque a DC Films, para quem não sabe, tipo, lançou alguns filmes que são de qualidade questionável e falamos então da Liga da Justiça que... Chegaste a ver ou não esqueaste? Cheguei no filme. É pá, eu pessoalmente... Eu não achei a ver ele aí no tempo. Eu pessoalmente consegui achar pior. Achei que estava na mesma vibe com o Avengers 1, mas pior ainda. Se eu já achei isso, se eu já não gostei do primeiro Avengers, e eu sei que há muita gente que vai me dar hate por causa disto, mas eu não gostei. Apesar de ter adorado o 2, o 1 não foi para mim. Ainda consegue ser pior que o primeiro Avengers. Na minha opinião. Na minha opinião. Consegue ridicularizar um pouco os super-heróis, percebes? Atenção, não é que o filme seja todo mau, mas tem algumas secções boas, mas no geral, para mim é um mau filme, cheio de plot holes. Não. Para mim não é. Não dá. Paladins, muito calmamente, sneaky sneaky, a falar de xuxxux, introduziu o modo Bottleground. Ah, eu não sei se sabes, mas isso foi anunciado numa convenção. Anunciado que eu vou fazer, mas não sabe quando eu não sei. É este ano ainda. Certo, pois, mas acho que não é isso. É pá, e eu quero ver a como é que eles vão fazer a cena do loot. É pá, basicamente o que eu li é o seguinte. Tu vais arranjar as armas no chão. Sim. Basta um pauzinho. E tu vais andar à pancada, uma contra as pessoas, umas contra as outras, para ver quem ganha. Mas tu escolhes o champion. Mas tu escolhes o champion. Agora eu não sei se eles usam as habilidades dos champions ou não. E como tu disseste antes disto, eles têm o sistema de cartas. Sim, provavelmente o loot também terá a ver com a cena das cartas. Provavelmente, ao procurar armas também, para ser sinceros, as habilidades de cada herói, é uma arma. Sim, sim, sim. Por isso vamos ver o que é que eles fazem. Opás, pode ser considerado uma nova subgenre. Champions Battle Royale. Não sei. Desconfio que o senhor do Blue Hole não deve estar muito contente. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. O homem nunca está contente com nada. Para terminar até aqui esta nova semana de notícias, a Microsoft foi acusada de plágio. Não aquele plágio super óbvio, porque supostamente isto não foi um trabalho comercial, foi feito por um fã, mas foi um rip-off da sua ideia. E além de não ter-se recebido créditos, a Microsoft, mal sobre esse complaint, tirou a publicidade do ar, blame on Microsoft, e eu acho que deviam contratar este gajo, porque este gajo... Hashtag blame Microsoft. E por último, pessoal, Meltdown Bug, que foi encontrado nos CPUs da Intel, que basicamente é um defeito de design dos CPUs, os sistemas operativos estão a dar patch a esse bug, que pode comprometer a privacidade e segurança dos dados. Vai trazer 30% de... Entre 5 a 35%, dependendo da idade do processador. Sim, dependendo do CPU, porque eu vi, por exemplo, os novos, mesmo os 8000, a deles com 15% de performance. Reduce. Tipo, mas isto é tensão, é só para tarefas iterativas, ou seja, que sejam de muita repetição. Para gaming não se vai notar tanto. Não. Tanto ou nada, tipo, pelos testes que fizeram, basicamente, há jogos até tão melhores, depois deste patch, que é uma cena assim, um bocado, tipo... Basicamente, as pessoas têm percebido que o problema do Meltdown já existe desde 1995. A arquitetura com estes CPUs foi feita e foi desenvolvida em 1995. A questão é que, sempre que há uma nova geração de processadores, eles vão reinventar a roda. Eles vão pegar no que já têm e vão melhorar, mantendo sempre a mesma base. E o problema foi... Ou seja, isto vai obrigar a Intel a reestruturar a sua maneira de pensar nos CPUs. Se calhar vai ter de fazer algumas alterações nos próximos anos. É verdade. Não sei até que ponto. O problema do Meltdown é que é um problema de baixo nível e estão a tapá-lo em alto nível. Em baixo nível, o que eu digo, é mesmo hardware code e alto nível é software, que é o sistema operativo... Não, 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 peraí, não. Baixo nível é hardware code? Não, não. O problema está no design, na maneira como ele processa os dados. Não tem a haver... Sim, eu sei. Não tem a haver... Não tem a haver... Sim, o problema é de baixo nível. O problema está de baixo nível. É o problema de... É de hardware em si. Hardware, software de baixo nível. Não interessa. E eles estão a fazer, estão a pôr um tampão a nível online, a um grande nível que é o software. Basicamente o que estão a fazer, estão a pôr um dedo de um dique. Isso é basicamente o que eles estão a fazer, é tipo, fazer com que a informação não circule de x maneiras no CPU. Não dê leak. Sim, porque o problema é mesmo esse, é que a informação, da maneira que ela é dada dentro da própria CPU, pode criar um bug de segurança e esse bug então dá acesso a todo o PC. Mas atenção, e esqueçam-me-nos de dizer que isto só pode ser feito fisicamente, ou seja, através da internet é impossível criar este bug. Sim, mas podem, no Meltdown, podem ser atacados através de javascripts. Ah, é? Por isso, quem tiver um processador antigo e não faça outra utilização, tenha cuidado dos sites que vai andar agora, porque pode ser explorado por javascript. No caso do Spectre, também existe nos processadores da AMD, que eu sei que há fanboys, mas também o único problema é que para poder ativar o Spectre tem-se de estar fisicamente com a máquina para poder ajetar o código. Não tenho problemas com o Hit, porque vocês não vão sentir muito. Quem vai sentir são aqueles senhores das data centers, data farms e cloud farms que têm aqueles, têm bilhares de computadores em 100% de CPU a fazer load balancing e de repente uns 30% a mais... A menos, neste caso, a menos. E fez-se choque a pique. Ok, pessoal, terminamos mais uma semana de notícias, espero que tenham gostado e então até daqui a uma semana. E ele vai voltar de certeza de pijama.